Não, peraí, eu tenho muita curiosidade daquelas perguntas de almoço. Eu vou fazer agora para talvez ser... Qual para a minha diana que é melhor? Uma das últimas. Não, para a conversa, que era esse papo de almoço, sim. Cara, porque os jogadores, tem muito jogador, muito comédia, né? Muito. Muito, cara. Eu já vi uns podcasts, os caras falando que... Muito bom, cara. Tiravam tanta onda do Amaral lá, cara. E ele, cara, pegando lenço umedecido, achando que era tapioca. E falando para o cara, tem que pagar isso aqui, mas tem que pegar no caixa eletrônico lá no fundo do avião. Essa é muito boa. Tipo, o cara vai lá no caixa eletrônico, cadê o caixa eletrônico? Tipo assim, umas histórias aí, comédia, assim, que você já viu... Cara, história comédia? Bastidouro ali. Ou já viveu, né? É. Ou o mico que você viu alguém pagando. Cara, já tem... Posso evitar nomes, né? Pode, pode. A gente gosta de nomes, né? A gente prefere que não. A gente gosta de nomes. Inclusive com o Ministério, a gente é assim também. Uma vez a gente foi fazer um jogo da Champions em Zurich, contra um time de lá, da Suíça. Pega a escalação aí. E aí, normalmente, a gente troca ingresso, porque você tem uma quantidade de ingressos por jogo. Para a família, para amigos e tudo mais. Toda vez que o jogo é fora, a gente tem menos ingresso, porque o jogo não é nosso. E aí, a gente já tenta combinar isso antes, né? Então, a gente tentou combinar isso antes e eu cheguei para um dos meus companheiros lá e falei assim, ó, precisava de dois ingressos lá em Zurich. E aí, posso contar com os seus ingressos? Ele falou, cara, não. Falei, por que não? Ele falou, porque eu tenho uns amigos lá na Rússia. Na Rússia? E eu falei, eles vão até Zurich? Ele falou, não, não. Vamos ficar lá mesmo. Eles vão assistir o jogo lá na... Ué? Eu falei... Ah, ele vai guardar os ingressos dos caras. Não, ele achou que Zurich era na Rússia. Era na Rússia? Nossa! Então, tá... Tudo bem, pode dar para eles, então. Todo mundo sabe que é na Espanha. Deixa aí. Então, vão acontecendo algumas coisas assim no dia a dia que... Deu migué no cacá, tá ligado? Tem uma do Ronaldo muito boa, que a gente estava no vestiário... Quanto mais vergonhoso, melhor. Pode falar. Então, essa, cara, essa foi muito legal, porque é tão espontânea dele, que assim, foi... Até o treinador, que é o Ancelotti da época, ele não aguentou e começou a rir. A gente estava no vestiário conversando e brasileiro muito espalhafatoso ali. A gente fica conversando e vira aquela palhaçada, brincadeira, risada e tudo mais. E o italiano em si, o europeu em geral, eles gostam de um pouco mais de, cara, tranquilidade, porque silêncio mostra que você estava concentrado. Aí o vestiário do Milan era ligado com o vestiário dos jogadores, tinha uma conexão com o vestiário do treinador, o Ancelotti sai e fala assim, pô, que gritaria é essa vocês aqui, não sei o quê, vocês sabem contra quem que a gente vai jogar amanhã? Aí estava eu, Serginho, Cafu, Dida e o Ronaldo. Sim? Está ruim. Olha a amizade do cara. Contra... Olha as minhas. Obrigado. A gente vai jogar contra o Siena. Aí o Mister falou, né? Certo. Aí virou para o Ronaldo e falou assim, Ronaldo, você sabe quem são os zagueiros do Siena? Balançou a cabeça. Não, Mister. Você pode ter certeza que eles sabem quem eu sou. Nossa, velho. Nossa, velho. Caraca, senhor. Joga o microfone. Cara, é zero arrogância, tá? É zero arrogância. É na zoeira mesmo. E ali o Ancelotti, cara, cai na gargalhada também, todo mundo cai na gargalhada, porque eles falam, cara, é verdade. E ganharam? Ganhamos 4x1. Então... Muito bom, cara. Mas é muito bom. O ambiente de futebol é muito legal, cara, porque a gente passa muito tempo junto, e acaba virando esse ambiente familiar mesmo. Então, acaba tendo umas histórias muito boas. É.